O banheiro do shopping Esse relato aconteceu em Porto Alegre, com um homem de nome Júlio. Tudo teria acontecido quando Júlio foi ao banheiro de um shopping da cidade. O estranho fato teve início no momento em que ele saiu do banheiro e percebeu que não estava mais na nossa realidade. Parecia que ele estava em um shopping totalmente diferente. Segundo ele, as pessoas que estavam lá tinham aparência bem parecida uma das outras e todas eram bem assustadoras. Além disso, as lojas não eram comuns. Segundo ele, as lojas vendiam coisas bem estranhas, como os ganchos, ferraduras e até mesmo animais. Ele então focou a sua atenção para o rosto de uma garotinha, que à primeira vista parecia ser uma garota normal. Mas quando ele olhou bem de perto, percebeu que elas tinham os olhos fundos e bem pretos e seu olhar parecia o de um ser maligno. É claro que o Júlio não gostou nada do que viu. Ele ficou com muito medo, correu de volta para o banheiro, pegou seu celular e tentou fazer alguma ligação. Só que, como todos a gente já pode imaginar, o celular não estava funcionando. Para a surpresa de Júlio, quando ele tentou sair novamente do banheiro, o shopping tinha voltado ao normal e tudo estava como era antes. Espero muito que você tenha gostado desse relato. Você tem um relato sobre Sete Além? Mande para a gente, deixe aqui nos comentários ou mande lá para a nossa página no Facebook. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E até o próximo O Sobrenatural. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.